22 mulheres foram vítimas de femicídio este ano em Portugal. Os dados são do Observatório de Mulheres Assassinadas da OMAR. Ainda o ano de 2022 não terminou e já há registro de 22 mulheres vítimas de femicídios em Portugal. Há ainda outras 6 mulheres que morreram em contexto de assassinato familiar, crime, discussão pontual e contexto omisso. Os dados preliminares são da União Mulheres Alternativa e Resposta, que desde 2004 registra o número de mulheres assassinadas no nosso país. Dessas mais de duas dezenas de mortes, em 12 desses casos havia violência prévia. E em todos esses, os atos de violência entre o casal eram conhecidos de vizinhos, amigos ou familiares. Sete das vítimas mortais tinham já apresentado queixa nas autoridades. Antes desta morte ser consumada, há uma série de outras violências, muitas vezes prolongadas no tempo, portanto de anos, muitas das vezes, e que antecedem esta morte. E, portanto, seria pouco chamar a esta morte um assassinato, porque não é meramente um assassinato. É sim um assassinato, mas que é precedido de uma série de formas de violência que causam um terrorismo íntimo para a vítima ao longo dos anos brutal. Os consumados aumentaram, ou seja, diminuiu as tentativas, mas os consumados aumentaram, e por isso é importante, de alguma forma, entender estas circunstâncias, circunstâncias em que aconteceram estes crimes. Das mais de duas dezenas de femicídios, 13 foram cometidos em relações de intimidade atuais e 9 em contexto de relações passadas. As vítimas tinham entre 36 e 50 anos e mais de metade dos crimes aconteceu dentro da casa onde residiam a vítima e o agressor. A OMAR diz que é importante que as autoridades trabalhem com o setor da saúde de forma estreita, para que a justiça se faça de forma mais célebre. Reiterar o entendimento da complexidade da violência doméstica é que só é possível por alguém que é especializado na violência doméstica. E, portanto, por isso é que nós temos insistido na questão da sensibilização e da formação conjunta, para que, de facto, cada instituição saiba o que é que a outra faz, não é? Portanto, que as forças policiais saibam exatamente qual é o papel das organizações não-governamentais ou das organizações de apoio à vítima, em que medida podem se apoiar com a desvoar no mesmo sentido. E, fundamental também, a sociedade, não podemos esquecer, porque, obviamente, as forças policiais e o Ministério Público só conseguem levar à vanta um caso para tribunal se houver provas, se houver evidências. E, portanto, se nós continuarmos sem ter o setor da saúde, sem registar nos registros clínicos, que há suspeita de violência doméstica, quando as forças policiais e o Ministério Público forem lá ver, procurar evidências, se as evidências não estiverem lá, não vão conseguir acusar a pessoa, elevar a pessoa ao tribunal e, portanto, fazer a justiça responder. Considera-se femicídio as mulheres mortas por questões de género. Nos últimos 18 anos foram assassinadas, em Portugal, 623 mulheres. São 34 por ano.